Seis horas e quarenta e oito minutos de volta com seis horas notícias, né Mariana? Tem promoção, hein Ju? Hoje é sexta-feira. E olha só, pra mandar promoção, você precisa rapidamente mandar uma foto aqui pro nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui no seu vídeo, comigo e Mariana de fundo aqui. E olha só, você vai ter que mandar sua foto pra concorrer às nossas promoções. Tem dia de beleza, tem jantar pros namorados. Muita coisa legal, sorteio pra casais. É legal que os dois ganham, mas a gente vai mostrar com mais detalhes daqui a pouquinho. A gente fala de situações policiais, a noite foi bem violenta aqui na cidade, teve execução em todas as zonas da capital amazonense. De acordo com a polícia, as mortes têm relação com o tráfico de drogas. O primeiro homicídio foi registrado nesta rua dos Umbidos Palmares, na zona leste da capital. Maicon Gomes Araújo, de 27 anos, era ex-presidiário e tinha saído para comprar fraldas para o filho quando foi surpreendido pelos assassinos. O rapaz caminhava aqui pela rua do Igarapé quando três homens se aproximaram a pé. Um deles estava com uma pistola. Ele descarregou o armamento contra a vítima, que morreu aqui no local. Não satisfeitos, os criminosos ainda desferiram facadas no rapaz. A esposa dele informou que ele recebia esse tipo de ameaça, mas que não esperava que fosse agora. Menos de meia hora depois, na zona oeste da capital, mais um ex-presidiário era executado. Dessa vez foi na rua Miguel Ribas, no Santo Antônio. José Fernando Bentes, de 21 anos, assim como no primeiro caso, também foi morto a tiro. O rapaz passava por esta rua quando um carro, modelo HB20 preto, parou. Os ocupantes desceram do veículo e, em seguida, dispararam diversas vezes contra o jovem, que já caiu morto aqui no local. Em seguida, os criminosos embarcaram no carro e fugiram. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O rapaz que usava uma tornozeleira eletrônica já respondeu processos por tráfico de drogas, roubo e violência doméstica. No mesmo horário, não longe dali, um pai se jogava sobre o corpo do filho. Eduardo Oliveira dos Santos, de 24 anos, foi assassinado com quatro tiros de pistola, de diferentes calibres. O crime ocorreu na rua Walter Raiol, na comunidade Bariri, no Presidente Vargas, zona sul de Manaus. O lugar é apontado pelas autoridades como área vermelha. Os suspeitos chegaram em um carro preto, se aproximaram de um grupo de amigos que estava sentado aqui nesse local. Pediu que ninguém corresse, que era a polícia. A ordem foi desobedecida por todos, exceto por um rapaz, que ficou aqui e foi executado com diversos tiros. O rapaz, segundo a polícia, também tinha antecedentes criminais. Depois das 11, uma quarta execução aconteceu na cidade. Joquitã Gil da Silva Araújo, de 26 anos, foi assassinado com tiros de pistola, calibre 380. O caso foi no Beco Órion, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Dois homens são suspeitos do crime. A própria população já repassou, porque ele tem envolvimento com o tráfico de torpecentes. O irmão da vítima também foi baleado na perna durante a ação dos bandidos. Ele foi levado por populares até o hospital. Todas as execuções têm características de acerto de contas. A polícia investiga as mortes. Uma morte de graça, né, Juliano? O assaltante chega, manda todo mundo sair. Muitas vezes, por nervosismo, você não sai e é assassinado. Que absurdo, né? Que absurdo, Mariana. E olha só, não foi só isso, não. Um líder comunitário de 49 anos foi preso, suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos. Isso aconteceu na zona leste da capital. O suspeito enganava as vítimas pelas redes sociais e ele ainda filmava as vítimas durante o ato sexual. Francisco Edilberto Santos de Oliveira, de 49 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira na rua Iranduba, no São José, zona leste da capital. O líder comunitário se passava por menina nas redes sociais e pedia fotos íntimas das adolescentes. Quando elas enviavam, ele ameaçava divulgar na internet caso não se encontrassem com ele. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram assim que adolescentes de 12 anos de idade, juntamente com os pais, fizeram o boletim de ocorrência na unidade policial, relatando que ela teria sido estuprada por Francisco no último dia 22 deste mês, após ter sido enganada por ele nas redes sociais. Ele fez alguns perfis fakes de garotas da mesma faixa etária e com isso passou a adquirir a confiança dessa menina. Após a confiança e inserir no contexto das conversas vídeos e imagens de cúnio sexual, ele acabava por montar uma imagem dessa garota, uma montagem nessa garota com perfil de nudez. O homem filmava e fotografava o ato sexual para ameaçar as vítimas e garantir novos encontros. A polícia investiga se outras adolescentes também foram estupradas por ele. Ele tem conversas com mais de 20 crianças e adolescentes nessa faixa etária. Francisco foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ameaça e por fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E o corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma área de mata no Viver Melhor, bairro da Zona Norte de Manaus. E olha só, a vítima apresentava aí marca de tiro na cabeça. A trilha, que ironicamente fica ao lado de uma igreja evangélica, também foi o caminho da morte para um rapaz ainda não identificado. O corpo dele foi encontrado enterrado em uma área de preservação permanente no residencial Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. A denúncia surgiu no final da tarde. Os policiais vieram até essa área de mata já com um canil. E foi com a ajuda da Cadela Ronda que eles conseguiram localizar o cadáver enterrado em uma área de difícil acesso dentro dessa mata. O acesso lá é bastante complicado, tendo em vista que é uma descida muito grande, choveu aí recentemente e teve esse problema de estar muito escorregadio. E tem a situação de garapé também que teve que atravessar para encontrar o cadáver. A vítima estava em avançado estado de decomposição. Até o fim da noite, o cadáver aguardava a confirmação da identidade na sede do órgão. 250 quilos de drogas, sendo 240 de cocaína e 10 de maconha do tipo skunk, além de 5 armas de fogo, foram apreendidas pela polícia civil aqui no Amazonas. É isso mesmo. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Luiz Rodrigues, aqui na tela. É isso mesmo. A polícia civil do Amazonas conseguiu prender em flagrante o Alain Cristóvão de Sá e Cristiano Bernardo. Eles estavam em posse de 250 quilos de drogas, sendo que 240 era cocaína e 10 quilos eram de maconha do tipo skunk. Além da droga, eles também conseguiram prender em posse desses dois criminosos 5 armas de fogo. Eles estavam transportando esse material vindo de Iquari até Manaus. Participaram dessa apreensão, além dos policiais civis do Amazonas, também os policiais da Delegacia Interativa do município, onde contribuíram para que esses dois pudessem parar atrás das grades. Agora, depois dos procedimentos realizados na Delegacia Geral, eles ficarão à disposição da Justiça. Obrigada, Luiz. Agora a gente encerra essa parte policial, Juliano. Vamos mudar de assunto, né? Vamos sim, porque olha só, um conhecido arquiteto amazonense resolveu inovar na carreira e decidiu entrar no mundo da literatura. Ele escreveu um romance que foi lançado esta semana em uma livraria aqui na cidade. Ele escolheu a arquitetura como profissão, mas foi como escritor que Sérgio Cruz se realizou na carreira. Aos 70 anos, ele lançou na noite desta quinta-feira o primeiro livro, Filhos do Suor. A obra para ele foi um sonho de toda uma vida. Eu acho que todo arquiteto tem um pouco de poeta, porque eu não acredito na arquitetura sem poesia. Apenas estou expressando de uma outra forma, com uma linguagem que eu digo que eu sempre quis expressar. Hoje eu estou ingressando diretamente na literatura. O livro conta a história de uma família ribeirinha que vive em uma cidade fictícia do interior. A realidade do Amazônida em detalhes nas 126 páginas da obra. E o trabalho já ganhou admiradores. O que eu achei mais interessante foi essa sacada mesmo do autor, de poder realmente pegar uma realidade nossa e poder criar toda uma ficção em cima disso. Trabalhando o que a gente vive, levando isso para as pessoas do Brasil e do mundo, mas trazendo essa realidade com uma ficção bem gostosa e divertida, com um romance bem interessante. O arquiteto escritor já pensa em lançar o próximo livro, dessa vez com poesias. Esse livro já está na mão dessa editora, que deverá ser lançado entre julho e agosto. E paralelamente a isso, já foram um terceiro livro, que serão os pássaros cativos. É o nome inicialmente previsto. Filhos do Suor já está disponível nas livrarias. Agora é aguardar o próximo trabalho do escritor, que se inspira nas belezas e riquezas do Amazonas. Olha, mês que vem é mês dos namorados, né Ju? É isso aí. Inclusive a gente vai soltar um vídeo agora que eu fui obrigado a gravar, tá? A gente tem uma surpresa para vocês. Mostra aí. Cadê o áudio? Cadê a música? Ah, sim. Gente, eu fui obrigado a gravar esse vídeo aí, tá? Foi a Mariana que me obrigou. E vai estar daqui a pouco no Instagram, dá até bem tempo. É uma descontração, né Ju? Hoje é sexta-feira. Tem até palmas, viu? Tem até palmas. Obrigada, Ricardinho. É que a gente dá notícia séria, mas a gente também faz aí esses momentos de descontração. Mas tudo isso é para falar da promoção do Dia dos Namorados. Que dois casais vão ser sorteados aqui no 6 Horas Notícias, né Ju? É isso aí, olha só. Vai ter open bar, buffet incluso. Vai poder levar lá o seu amor para esse grande jantar aí, né? Essa promoção aí, onde você vai poder levar o amor da sua vida para essa grande noite especial, né Mariana? Com presença confirmada do Vanderlei Andrade. Eu adoro o Vanderlei Andrade. Vanderlei Andrade, é isso aí. Muito legal dançar com o Vanderlei Andrade, né? E olha, tem para o homem também, Mariana. Olha, corte de cabelo, barba, limpeza de pele. São duas promoções aí, ou seja, dois casais vão ser contemplados, né diretora? E aí tem tanto para o homem quanto para a mulher. Vão ficar bonitos, né? Olha só para a mulher, escova, manicure, maquiagem. O homem vai se cuidar e a mulher também, né? Eu adoro, a mulher adora o homem que se cuida, gente. É isso aí. O homem tem que se cuidar, tem que ir também na manicure, né? Tem que fazer o cabelo, a barba. A promoção é o seguinte, né? Tem o jantar, não é isso, diretora? Dois jantares. Dois casais contemplados. Dois casais vão ser sorteados. E dois casais também vão ser sorteados, não é isso? Para ganhar aí esse dia de beleza, para você ficar mais bonita, né? A gente vai explicando melhor aí durante a próxima semana para você. Todo dia aqui para você participar com a gente, mandar a foto aí do casal, que a nossa produção vai escolher aí o casal mais apaixonado para ganhar essa promoção, né, Ju? É isso aí. Não esquece de participar das promoções. Entra lá no Instagram da TV em Tempo. E olha só, tem novidade na tela da TV em Tempo. É o Maninho Show. Olha só essa novidade aí. Confere. Peraí, Maninho. No dia 7 de junho, tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Madeu Teixeira. Ah, leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TV, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir do dia 8 de junho, nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado. É o Maninho Show. Olha que legal. Imaginando nos instalar nessa festa de lançamento no dia 7, né, Ju? É isso aí. Eu e o Maninho nos instalar. E olha só, fica atento às nossas redes sociais, porque a gente vai ter as promoções sendo explicadas durante a semana. Eu tenho certeza que você não vai perder. E claro, também você não vai perder essa grande festa aí que a TV em Tempo está preparando para você. Com certeza. A gente encerra a nossa participação de hoje agradecendo a sua companhia no nosso café. A sua audiência. Hoje é sexta-feira, né, gente? Final de semana chegando. Está todo mundo alegre, né, Ju? Todo mundo alegre. Não esquece os teus cupons aí nos postes de venda para participar da festa aí da TV em Tempo, desse grande lançamento aqui na nossa tela. Obrigado. Bom dia para vocês. A gente encerra com imagens da Avenida André Araújo. Olha aí como é que está o trânsito aí. Imagens de drone do cinegrafista Davis Alberto ao vivo para você. Bom dia, gente. Até segunda. Até segunda.